Oi gente, em mais um Plantando Sem Frescura, essa é a terceira parte do vídeo da nova bancada que eu estou fazendo com latas de 18 litros eu comecei a fazer, não terminei, vou mostrar o passo a passo, como elas estão, o último vídeo vai ser terminado então eu cortei todas as latas de tinta, são 3 bancadas com 10 latas cada uma, são 30 latas que tem ao todo todas estão cortadas do mesmo tamanho, preenchidas com isopor triturado no fundo, triturado não, picado e aqui eu já comecei a plantar, comecei a plantar e comecei a pintar o próximo vídeo vai ser dela terminada então gente, quem acompanhou os outros vídeos, vê aí porque ficou muito legal e eu tenho mais 300 variedades diferentes de cactos e suculentas se alguém quiser, o número eu vou deixar na descrição e na capa do vídeo até o próximo, tchau!